Música Tiringa 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 2x1 Direito Troca 2x2 Troca Troca Ele tava assim Mas ele não tinha espaço pra armar Porque você tava nele 2x2 Ah, eu fiz com esse stroke Tiringa Tiringa 3x2 4x2 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 3x2 4x2 3x2 4x2 4x2 5x2 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 5x3 5x2 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 5x3 5x2 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 9x5 Quatro! Vemos! Tieta! Seagull! Tiro! Troca! Dez, meia, give it go! Tiro! Sete a um! Troca! Sete, dez! Sete, dez! Sete, dez! Tiro! 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 Tiro!